E aí galera, beleza? Estamos aqui no Speed Park Olha quem tá do meu lado aqui Olha essas duas feras Campeão mundial Campeão brasileiro Hoje é o desafio do carrapa Todo mundo querendo pegar essa fera aqui E aí, Rubens Como é que tá a expectativa pra corrida de hoje? Tô ansioso, tô preocupado também A gente tá falando que tá todo mundo querendo passar em cima Vamos curtir com a galera aí Galera nova Conhecer todo mundo aqui da região Espero voltar mais vezes Essa pista aqui é incrível Ia sediar o Mundial de Cádiz Então é uma pista aqui na região Com um parâmetro internacional É um privilégio aqui da galera Então vamos participar E tentar se divertir ao máximo Gomijo, Gomijo, como é que tá a expectativa, meu amigo? As melhores possíveis Galera bem ansiosa pra andar Com o carrapa O ar da graça veio nos visitar E com certeza vai vir mais vezes Vamos lá Três horas Acelerar aí o carrapa Já já começa aí galera Ao vivo Estaremos ao vivo No desafio do carrapa O bicho vai pegar Acompanhe aqui Valeu Tchau 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 Tchau